Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Rede TV para todo o Brasil, sempre aos sábados. E se você está chegando por aqui agora, saiba que também estamos 100% online através do nosso Instagram, do nosso Facebook e também do nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, passa por lá, se inscreve e aproveita para curtir as nossas matérias. E claro, nosso site também, que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no segmento automotivo. E agora, bora falar sobre o que a gente mais gosta. Pois é, há pouco tempo atrás nós tivemos no QG da Audi aqui no Brasil e prometemos que aqueles carros ainda iriam para a pista. Missão dada, missão cumprida. Bora acelerar. Amigos do Auto Mais, pois é, lembra quando eu te mostrei estaticamente a nova linha RS da Audi? Hoje é dia de andar com os brinquedos. Bora acelerar, um por um. O eixo traseiro desse carro é um eixo dinâmico, ele esterça de acordo com o seu volante. Então, até 60 km por hora, a roda traseira esterça 5 graus para o lado contrário do seu volante para te ajudar em manobra. E acima de 60, esterça 2 graus para o mesmo lado do volante para te ajudar a apontar para dentro da curva. Gente, incrível o carro. Esse sistema do eixo traseiro, que ele ajuda você nas curvas, você realmente aqui nesse circuito deu para sentir bem a atuação dele. E é uma nave que chega de 0 a 100 km em 3.8 segundos. Máxima de 280 km por hora. Com 600 cavalos de potência, com certeza tinha que ser uma bela máquina mesmo. Gostei bastante da combinação da cor com o interior do carro, interior claro. Depois que você dirige a RS6 Avanti, eu fiquei muito mais caído para o lado dela. Eu não imaginei que a performance fosse tão divertida, até porque o centro de gravidade do carro é mais alto, é um carro mais alto, uma SUV, mas olha, motor 2.5 TSI, motorzinho 5 cilindros turbo, chama alto, os acabamentos do carro são muito, muito bacanas, realmente me diverti. Aqui é a SUV, a gente olha de fora, a RSQ8 é um carro pesado, grande, mas ao mesmo tempo é um carro que entrega bastante. É o mesmo motor da RS6, RS7, 600 cavalos, V8, biturbo, tem o eixo direcional traseiro. Ah, também tem? Também tem. E a gente está com disco de cerâmica nas quatro. Entendi. Então, a gente vai ter a performance aí de uma maneira bem interessante para explorar. É impressionante o eixo traseiro trabalhando. Dá sentido lá, né? Dá. Essa aqui é a minha nave. Divertido, é. Pode ir, mais, mais, mais. Tem como ele vai cavando a traseira, né? Sim. Que nave! O que grita o motor! E outro destaque. Eu nunca tinha visto roda de 23 polegadas saindo de fábrica. Pois é, e dá uma olhada no tamanho do disco desse carro. Realmente uma combinação incrível. Com certeza é um carro que vai incomodar muito todos os outros da categoria, os concorrentes da categoria brinquedaço. Sensacional! Esse carro tem que estar brigando lá na GT4, no Endurance. Uma bela dica, para quem quiser correr no Império Endurance Brasil, traz um Audi R8 desse GT4, que vai se divertir demais. Tem carro aqui para todos os gostos e com certeza você vai se divertir com qualquer um deles. Se fosse para levar para a minha garagem, era o RS6 ou o RSQ8. R8 ou Alconcure, eu levava esse carro para a pista. Como que eu encerro uma matéria depois de um dia como esse? Olha, eu estava com saudade de andar na pista e ao mesmo tempo com várias máquinas diferentes nesse nível. Dizem que em time que está ganhando não se mexe, mas a Audi não concorda com isso e mexeu em tudo. E olha, belíssimas mudanças, belíssimos brinquedos. Quem entrar nessa linha RS vai se divertir muito para levar as crianças para a escola, para ir para a praia, para viajar e também na hora que quiser entrar na pista para fazer um track day, vai se divertir muito mais. Brinquedaço! Valeu, Audi! E está na hora de carimbar o seu passaporte do Auto Mais. Pois é, agora vamos conferir o carro em produção mais potente do mundo. Bem-vindos a Londres! Uma das maiores metrópoles do mundo. Cidade vibrante, rica em arte e cultura, não por acaso um dos destinos turísticos mais procurados do planeta. Londres é o mais belo cartão de visitas do Reino Unido, nação conhecida pela excelência quando o assunto é carros de luxo e alta performance. Sede de algumas das montadoras mais prestigiadas do mundo, a Inglaterra é também o berço da Lotus. Fundada em 1948, a marca está situada a 180 quilômetros de Londres, em uma antiga base aérea do exército britânico. Aqui está nascendo o carro de rua mais potente do mundo, o Lotus Evia. O visual é daqueles de cair o queixo, compatível com o que se espera de um hiperesportivo. Mas o que chama mesmo a atenção é a ficha técnica. Estamos falando de um carro de 2 mil cavalos, capaz de chegar a 320 quilômetros por hora e que faz de 0 a 100 em menos de 3 segundos. E como é que essa mágica acontece? Graças a potência combinada de 4 motores elétricos, um para cada roda. Sim, você ouviu perfeitamente. Estamos falando de um hiperesportivo elétrico, o primeiro da história da Lotus. Para a estreia, a marca foi buscar o que havia de melhor no mercado. O carro é equipado com um conjunto de baterias desenvolvido em parceria com a equipe de projetos da Williams, empresa também inglesa e que você deve conhecer da Fórmula 1. Para melhorar a relação peso-potência, o chassi do Evia foi feito em fibra de carbono e o peso total está na casa dos 1.750 quilos. A parte aerodinâmica é um dos destaques do projeto, com retrovisores sendo substituídos por câmeras e uma asa traseira móvel. As portas no estilo asa de gaivota só se abrem por meio de um dispositivo na chave ou de um interruptor no teto. E o mais incrível é que, apesar de toda a performance prometida pelo Evia, ele também tem excelente autonomia, podendo rodar cerca de 400 quilômetros. O tempo de recarga é de 18 minutos, usando carregadores de 300 kW. Ah sim, você deve estar querendo saber o preço, né? Além de todas as características que fazem do Evia um carro único, ele tem produção limitada a 130 unidades, o que naturalmente leva o preço lá na estratosfera. Quem teve a sorte de conseguir encomendar um, teve de desembolsar 1 milhão e 700 mil libras esterlinas, o equivalente a 12 milhões e meio de reais. Tá bom pra você? Não se esqueça, se você curtiu o Passaporte Auto Mais de hoje, não deixe de sugerir o nosso próximo destino. Curte uma Mercedes MG? Bom, se você sabe tudo sobre carros de alta performance, você sabe do que eu estou falando. Agora, se você não sabe, vem comigo que eu te conto no caminho. E você acha que acabou? Não acabou não, vou pegar o outro agora. Esse aqui é o A35 da Mercedes AMG. O nome com certeza é familiar para quem manja de carro esportivo. Mas só para situar quem não conhece, a AMG é a divisão esportiva da marca alemã, responsável pela preparação dos carros de alta performance. Apresentações feitas, vamos conhecer um pouco mais desse super esportivo. O estilo dele traz uma base do classe A, mas claro, com toda a esportividade da AMG. É o tipo de carro que não deixa dúvidas de ser um esportivo. Tem a grade frontal super marcante, tomadas de ar enormes, faróis full LED e na lateral as rodas pretas de 19 polegadas dão um super contraste. Ainda mais com essa cor de carroceria. Agora, bora dar uma olhadinha por dentro. Música Agora eu vou dar uma aquecidinha no carro para criar uma intimidade com essa fera aqui. Vou aproveitar que eu estou na pista sozinha aqui com ela, só para mim, e vamos ver o comportamento desse AMG. Bora acelerar! Música Motor 2.0 turbo, 4 cilindros, com 306 cavalos de potência e 41 kg de torque. Transmissão de dupla embreagem em 7 velocidades. Música Na aceleração de 0 a 100 km por hora em 4.7 segundos. Velocidade máxima de 250 km por hora. Música O sistema de tração dele é impressionante. Música E tem o sistema de freios com ativação individual em cada roda para ajudar nas curvas. Suspensão variável do modo mais confortável ao modo mais esportivo. Música Depois de muito tempo voltar para a pista, realmente é uma delícia com um dia como esse, mais gostoso ainda. E andando com dois brinquedos como esse, olha, realmente foi divertidíssimo, adorei os dois carros. Eu acho que eu tenho até uma quedinha a mais por um, mas não vale a pena mencionar, porque realmente são dois brinquedos muito divertidos, uma tocada muito esportiva e realmente, olha, com qualquer um dos dois, 306 cavalos de um lado ou do outro, num track day você vai se divertir muito. Valeu galera, espero vocês semana que vem. Até lá! Música Piloto de automobilismo, mete a mão na massa, vai lá, ajuda os mecânicos? Pois é, geralmente a resposta é não, mas recentemente a gente viu uma foto do Lando Norris mexendo no carro da McLaren. E aí o site motorsport.com foi conversar com o engenheiro Ricardo Penteado, que trabalhou durante muitos anos no departamento de motores da Renault, inclusive esteve próximo à equipe McLaren com o Lando Norris. Veja só aí o que diz o Ricardo Penteado. Sabia que domingo, quando acaba a corrida, os meca e os engenheiros, todo mundo desmonta a garagem, né? Os pilotos fazem o debriefing às 5, 6, 7 da noite e já vão embora, né? O Lando, cara, ele desmonta a garagem com a galera. Ele pega a empilhadeira e leva a caixa para levar para os containers, sabe? O cara mistura com os mecânicos. E não é calculado, ele é assim. Então o que acontece? Quando tem esse tipo de relação, o mecânico, cara, se tem um problema no carro, o cara vai trabalhar mil por cento para resolver o pepino, sabe? Ele não quer deixar o piloto dele, que ele aprecia tanto, com o problema é assim, sabe? Muito legal ficar por dentro desses bastidores, né? Esse e outros conteúdos você encontra lá no YouTube do site motorsport.com Se fosse presa às tradições, a indústria automotiva não teria variedade de automóveis que existe hoje. Bom exemplo são as marcas de esportivos que, em tese, jamais cogitariam fabricar utilitários, mas que, na prática, seguem revelando seus novos SUVs. O mais novo a pintar na área é o DBX, primeiro SUV da história da Aston Martin. Revelado no Salão de Los Angeles no finalzinho do ano passado, o Aston Martin DBX vem para rivalizar com SUVs de luxo proporcionalmente rápidos, como Porsche Cayenne, Lamborghini Urus e Bentley Bentayah. Visualmente, não tem como negar que se trata de um Aston Martin, já que a ampla grade frontal bicuda, o clássico desenho dos faróis e o capô longo estão presentes no DBX. Ou seja, ele traz o mesmo estilo dos super esportivos Vantage e DB11, mas aqui, distribuídos em mais de 5 metros de comprimento. Já a traseira se destaca pela lanterna inteiriça esculpida, que acompanha o spoiler do tipo rabo de pato na tampa do porta-malas. Elegância de sobra! A cabine é um capítulo à parte e faz jus ao legado da Aston Martin. O DBX ostenta muito couro no painel, bancos e portas, além de trazer acabamento em aço escovado e até madeira maciça no console central. E como é de praxe nos lançamentos mais recentes, o SUV de luxo traz painel 100% digital, com tela de 12,3 polegadas, além de central multimídia com display de 10,25 polegadas. Mas vamos matar a curiosidade do que tem sob o capô. O DBX pega emprestado do Vantage e do DB11 o motor V8 4.0 biturbo de 550 cavalos e 71,4 kgfm de torque, sempre com tração integral. E o melhor, ele nem sente seus 2.245 kg, já que acelera de 0 a 100 km por hora em 4,5 segundos e alcança os 291 km por hora de máxima. Tá bom pra você? Outro ponto interessante do Aston Martin DBX é a suspensão a ar com regulagem eletrônica para ajuste de altura, que pode rebaixar o SUV em 5 cm ou levantá-lo em 4,5 cm. Fora isso, traz um moderno sistema antirrolagem de 48V formado por sensores que enviam as informações para os motores elétricos que podem controlar a inclinação da carroceria. Com desenho britânico e potência de sobra com propulsor alemão, a Aston Martin prova com o DBX que é possível fazer um utilitário elegante sem ser cafona. Ainda que tenha demorado 106 anos para lançar um SUV, a marca britânica parece que fez a lição de casa. Infelizmente, o Auto Mais de hoje vai chegando ao fim, mas só aqui na RedeTV, porque nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e no site do Auto Mais, nós estamos ligados 24 horas por dia para compartilhar com você o que a gente mais gosta. E não se esqueça, temos um encontro marcado aqui na RedeTV no próximo sábado. Espero que você tenha uma semana nota mil e até a semana que vem. Valeu, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri